E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo. E eu quero gravar esse vídeo aqui com vocês, falar desse caso aí que tá repercutindo. Não sei se de fato muito na internet, né? Eu não vi nenhum canal de mídia maior falar sobre o assunto. O Anderson, ele veiculou por vários dias essa notícia lá nos grupos. E eu decidi agora parar pra dar atenção a essa matéria e comentar alguma coisa com vocês, tá bom? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os apoiadores que têm fazido parte aí do canal, se inscrevendo aí como membro. E também tendo acesso ao nosso grupo lá do Telegram, certo? Agradecer as pessoas aí que volta e meia mandam uma doação aí através da chave Pix. Meu muito obrigado, tá aí na descrição. E a todos vocês aí que têm ajudado com comentários, compartilhamentos e likes, tá bom? Agradeço muito isso que tem ajudado o canal a crescer. E se inscreva caso goste. Antes de mais nada, por que eu vou falar desse caso específico? Por que esse caso específico? Pra quem se lembra, lembra do caso do menino Juan, tá? Tem aí no canal, aonde um casal de lésbica, de forma brutal... Sempre vale ressaltar, pessoal, que quando mulheres cometem crime, é das formas mais brutais que você possa imaginar. E eu acompanho bastante casos aqui de mães, né? Que... E eu não vou falar que, ah, esse é o problema das lésbicas. Não, não, não. O problema é de mulher, tá? Esse tipo de crime cruel contra a criança é um problema de mulher. Não importa se ela é lésbica, se ela é hétero, se ela faz capoeira, não importa. Tá? Eu tô dando um destaque aqui. Por que eu vou dar um destaque a esse caso, que parece com o caso Juan? Porque eu quero saber a fundo... Isso aqui é um react. Eu quero saber qual a motivação e o porquê isso aconteceu. Por que? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Teve uma época aqui no canal que eu trouxe, alguns meses atrás, eu trouxe uma série de vídeos mostrando crianças e, e galera, não foi vídeo que eu tava selecionando, não, tá? Tipo, ah, eu selecionei porque... Não, não, vídeos que aconteceram ali no mesmo período que eu tava gravando, essas situações, aonde o pai estava lutando na justiça pelos filhos, o pai comprovou a agressão, ele mostrou, ele correu no conselho tutelar, correu na justiça, e qual foi a resposta deles pros pais? Ela é mãe. Tente resolver. Ela é mãe. Ou, sentar em cima do processo, e essas crianças vieram a óbito. De formas cruéis. Mulher tem essa capacidade. Você pode pegar qualquer crime aí de homem, coloca perto de crime de mulher, é uma brutalidade que vocês não têm noção. Então é por isso que eu... E o que foi que aconteceu especificamente no caso do menino Juan? O pai tinha a guarda do menino. Presta atenção. O pai tinha a guarda. Elas pegaram a criança, raptaram a criança da casa do pai. Certo? Só relembrando rapidamente o caso. Elas raptaram a... não poderia sair da cidade sem... Bom, elas já raptaram, tá? Então... Mas não poderia sair da cidade. Não seria permitido. Elas foram no conselho tutelar, inventaram a história lá e pediram pra sair com a criança. E o conselho tutelar, sem a ordem do juiz, fez o quê? Pois é, liberou. E o que foi que aconteceu com o menino Juan? Foi mutilado. Teve o pênis arrancado. Colocaram pra se vestir de menina. E depois mataram de forma brutal. Esquartejaram o corpo. E ainda a polícia acredita que elas tenham comido partes da criança porque eles não acharam vestígio em lugar nenhum. Eles assaram e comeram. Elas. E o biotipo das cidadãs aqui é bem parecido, né? Eu gosto de matéria de site pequeno. Sabe por quê? Porque eles não disfarçam, não. Eles colocam aqui, ó. Mãe. Porque é mãe. Não é mulher mata filho. É mãe. Tem um vídeo também que eu explico a manipulação da mídia em casos quando a criminosa é mulher. E eles nunca colocam a palavra mãe em destaque. Exatamente pra não dar aquela conotação mais pesada. Certo? Vamos ver essa matéria aqui desse jornal, que é o TV Correio. Eu não sei exatamente de que estado. Paraíba. Jornal Correio, Paraíba. Vamos dar uma olhada nessa matéria pra ver se tem mais detalhes e qualquer coisa a gente lê ali o texto, tá bom? Vamos ver aqui. Uma criança de seis meses de idade, atenção, foi espancada e morta hoje de manhã. Deixa eu voltar aqui por causa do... Criança de seis meses de idade, atenção, foi espancada e morta hoje de manhã dentro de casa, na cidade de São José de Piranhas, no sertão aqui do estado. Por incrível que pareça, a mãe e a companheira dela foram presas suspeitas do crime. Você tá vendo? Se fosse um jornal maior aí, da Globo, né? A mulher que era mãe, eles vão colocar assim, eles nem vão citar, a mulher espanca sua filha. Eles podem colocar, mas eles nunca vão colocar o fato de ser mãe em primeiro, tá? Eles vão colocar em segundo. Mas, não, isso surte efeito na cabeça das pessoas quando se trata. Porque quando é um homem, eles colocam logo, pai abusa, né? Quando é mulher, mulher abusa de filho. Eles não colocam a mãe. Vocês podem reparar isso. Eu trouxe isso aqui no canal pra vocês verem. O link é atrasado. O cara se adiantou. E vocês já sabem por que a mídia não vai veicular. Grande mídia, né? Casal de lésbica. Não é bom pra agenda. Porque tem que pintar homossexuais como humanos superiores, né? As duas mulheres, né, que foram procurar socorro em unidade básica de saúde, elas foram em seguida encaminhadas até a central de polícia porque são as principais suspeitas. Ela chegou dizendo, né, na UBS que a criança estava passando mal. Mas, quando foram fazer os exames, encontraram que a criança estava com diversos hematomas. A criança, né, foi levada pela própria mãe até a unidade básica de saúde na região. Mas a vítima já chegou morta e com hematomas no corpo. As duas mulheres são suspeitas, né? Elas foram presas. A criança foi identificada como Maria Liliane, perdão, Miguel da Silva. De acordo com a UBS, a mãe do bebê chegou às pressas na unidade pedindo ajuda porque a vítima... Agora me diga, qual é o caso mais brutal que está rolando aí esse mês? Sara Mariano, adúltera, e que ainda o marido é um mero suspeito, tá, que também pode ser... Ou uma criança de seis meses inocente morta por um casal de lésbica? Qual seria o caso que deveria repercutir na mídia? Entendeu? Entendeu? Lá existe uma motivação. Ah, não importa. Para a justiça é motivação. Ela tem que entender o princípio. Se esse princípio vai ser fútil, por motivo fútil, não importa. Mas a justiça vai usar em consideração o que ele fala para julgar. Foi por causa da traição, não foi. E aqui? Por que mataram uma criança de seis meses inocente? Ou seja, um crime hediondo. Estaria passando mal. A equipe médica constatou que a criança que apresentava sinais vitais e tentou reanimá-la por aproximadamente 15 minutos até a chegada do SAMU. A equipe da UBS retirou a roupa da criança e se deparou com cicatrizes na região do sal e de glúteos, além de escoriações na região oral. E também uma possível laceração anal. Está entendendo o nível de crueldade, de maldade? Como vai escalonando, quanto mais você ouve o caso. A criança, o bebê, também apresentava hematomas na cabeça. Os profissionais solicitaram apoio da polícia militar. Sofrimento para uma idade 10. A mãe da criança, que foi identificada como Fernanda Miguel da Silva, de 19 anos de idade, e sua companheira é a Lília Alves Romão, de 18 anos. As duas suspeitas foram presas e levadas para a delegacia de São José de Piranhas. A gente tem mais detalhes agora com o major Eugênio, que ele deu detalhes dessa ocorrência lamentável que aconteceu no sertão da Paraíba. Vamos acompanhar. Uma criança deu entrada em um PSF da cidade de São José de Piranhas. A criança veio trazida por sua mãe, sua mãe biológica e sua companheira. A equipe médica, ao receber a criança, constatou que a mesma apresentava sinais de maus tratos e que o estado de saúde era bem grave. Então, percebendo que se tratava de uma violência, informaram a polícia militar, a qual deslocou uma guarnição para o local, e chegando lá, a criança já se encontrava em óbito. Dentro da situação, a guarnição deu voz de prisão à mãe e à sua companheira, apresentando as mesmas na delegacia de polícia à autoridade policial para que fosse feito flagrante da elite por crime de homicídio. O corpo da criança foi encaminhado ao IML e irá ser submetido à necrópsia, no qual o médico legista irá apontar a causa morte da criança. Também a mãe admitiu que teria cometido esse crime de violência contra a criança e isentou de qualquer culpa a sua companheira. Já a sua companheira disse que era a responsável e isentando a mãe. Quer dizer, uma ficou... Olha, o amor. ...assumindo a culpa e livrando a outra. As duas, né? Pois é, Jaumar. As duas mulheres passaram por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira. Inclusive, quando elas foram realizar o exame de corpo e delito, algumas pessoas fizeram um protesto contra essas duas mulheres, elas que estão sendo acusadas de ter matado esse bebê de seis meses. Rapaz, também o ser humano é umas carniças da desgraça, é um zurubu, né? Eu sei que causa revolta, mas o povo parece um bacaca, assim. Se jogar a mulher no meio ali, cada um derra um pedaço para casa, né? Coisa bizarra, mano, isso aí. Então, uma delas é a própria mãe, né? A gente é inteira aqui, então vocês já estão acompanhando imagens do protesto no momento em que elas foram transferidas para poder fazer o exame. Sabe aquele circo? É diferente da Idade Média, onde se, um exemplo, você tinha ali, pegava negros ali da África, levava para a Europa e ficava aquele... Sabe? É como se fosse isso. É como se fosse um negócio... É... Um... Não é um show, né? Que a gente fala, mas é tipo uma apresentação do bizarro, né? Vamos colocar assim, sei lá, o povo fica ali, nossa, eu quero ver a assassina. Eu quero a distância desse povo, mano. Você é maluco. Eu quero nem olhar na cara desse tipo de gente ruim. ...de corpo e delito. Só para a gente trazer novamente, a mãe da criança foi já identificada, né? Como Fernanda Miguel da Silva, de 19 anos de idade. Maluco, esprega o nome mesmo. E também a sua companheira, que é a Lilian Alves Romão. Você vê, né? Isso aqui deve ser antes de ela se transformar, principalmente, acho que ele está parecendo um cururu satanás. ...anos de idade. Esse caso que foi registrado no sertão da Paraíba, precisamente em São José de Piranhas, onde está chocando, né? A Paraíba inteira. E o sertão é luto, né? Com esse registro lamentável. Quantas pessoas, Jomar, gostariam, né? Quantas mulheres gostariam de ter mãe? E, infelizmente, isso não aconteceu. E uma mulher dessa que realmente conseguiu, né? É, mas ela gostaria lá no início, que ele sabe, né? Acaba registrando esse fato lamentável com a própria filha. É revoltante, Jomar. A voz embarga até mesmo de a gente noticiar esse tipo de crime. Eu volto com você. Verdade, Jonatas, né? Não tem como a gente não ficar emocionado, né? Chocado, mas, claro, como você mesmo falou, com a voz embargada em trazermos esse tipo de acontecimento, né? Monstruoso, cruel, anticristão, antijurídico. Olha, eu não tenho a menor dúvida, né? Como eu falo aqui, quando casos como esse, como esse aqui a gente traz pra você, de que Satanás já pode se aposentar, já pode tirar férias, porque ele está muito bem representado aqui na Terra. Também acho. Ah, o diabo, rapaz, o diabo, meu amigo, eu acho que ele fica olhando de lá. Ele não sabe, o senhor desculpa aí, porque eu não sabia que realmente eu tentando erva, o negócio ia chegar nessa situação. Aí, dois exemplos. Dois exemplos de representantes de Beuzebú que praticaram essa crueldade contra esse anjinho de Deus. O maluco deve meter palma gumba aí, velho, já estou ligado. Olha só que coisa mais linda, meu Deus. Olha só, minha gente, que coisa mais fofa. Como é que dois troços desses, já que quem faz isso não é gente, é troço, é coisa, coisa emprestável, coisa irrecuperável, ou seja, não serve pra nada, é inservível. e uma fica acusando a outra. Faz medo até sair no narquinho aí, olha só. Uma defendendo a outra, não. Fui eu quem matei a criança, não, 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 não foi ela, não fui eu. Ou seja, as duas aí, concomitantemente, assumindo a culpa por esse ato brutal, por esse ato cruel, por esse ato anticristão que foi praticado contra essa criancinha inocente de seis meses de idade que foi aí espancada e morta, sabe-se lá, por qual das duas ou pelas duas ao mesmo tempo, né? Pelas duas ao mesmo tempo. Pelas duas. Aí, né? Assumindo... Pelas duas, porque mesmo que uma ou outra aí não esteja feito em questão, oxa, e outra, óbvio que a mãe, né? Porque a mãe não ia permitir que a outra fizesse sem a sua participação e tudo mais, mas você tem um crime de conivência, né? Você tem um crime de conivência e de negar socorro. culpa e isentando a outra. Então, eu não tenho dúvidas de que as duas aí concorreram para esse evento aí danoso, né? Monstruoso, anticristão e tantas outras coisas. Então, eu não tenho mais dúvida de que Satanás já está aposentado, já está de férias, tranquilo, porque deixou representantes à altura aqui na Terra para praticar esse tipo aí de crueldade. Só uma coisa nos deixa mas esse caso de Sofia aqui também, eu tenho que relembrar ele. Eu não sei se eu fiz vídeo, se eu vi alguma coisa em live, mas a gente tem que relembrar também porque tem coisa estranha aqui, tá? Mas depois a gente vai dar uma olhada. ... no momento desse, como no caso de Júnior, né? Essa criancinha também nesse momento está lá, já está lá nos braços de Jesus, né? Como ele mesmo falou, venham as minhas criancinhas porque delas é o reino dos céus. Que absurdo, né? Quanto mais a gente reza, mais assombração, mais Satanás aparece. Tá aí, dois exemplos, com certeza vai ficar aí também para a história que não é do nosso estado. da TV Correio de Paraíba, tá? A mãe e companheira são presos, suspeitos de espancar bebê de seis meses até a morte na Paraíba. A vítima pode ter sofrido abuso sexual. O bebê de seis meses morreu com sinais de espancamento na manhã desta quinta-feira, dia 8, no município de São José de Piranhas, no sertão da Paraíba. A criança foi levada pela mãe e sua companheira unidade básica de saúde UBS da região, mas a vítima chegou morta com hematomas no corpo. As duas mulheres são suspeitas da morte e foram presas. A polícia civil suspeita que o bebê também sofreu abuso sexual e pediu exame sexológico. Tá, beleza. É da matéria mesmo, tá? Então, aqui está bem resumido. A gente já viu a matéria. Mais um caso de uma crueldade absurda que não vai para a grande mídia. Mais um caso. Mais um caso de extrema crueldade. De novo, mais. E por que isso aqui, pessoal? Porque é importante porque mais de 70% das violências da violência doméstica é cometida por mães e 60% delas contra meninos. Violência no geral de abuso a psicológico a agressão física. Eu trouxe os dados aí do governo. Matéria do próprio governo. Tá lá. Gov.com Então, não é irrelevante. Não é um caso para fazer sensacionalismo. São casos que acontecem dia e outurnamente nesse país. Só você dar uma julgada aí e você vai ver a quantidade de casas de mãe assassinando os filhos das formas mais cruéis. Isso porque eu não estou falando dessa cidade dos maridos, tá? De crimes espacionais. Seja mandado seja realizado por elas mesmas. Então é isso aí, pessoal. Mais um caso aí. Eu quero que vocês comentem aí e deixem a opinião de vocês o que vocês acham sobre brincar outros casos aí porque são dezenas e dezenas de casos acontecendo nesse país o tempo todo. Tá certo? E infelizmente se a gente não falar a gente não vai ver isso na grande mídia. Então a gente tem que fazer uma corrente de mostrar que está acontecendo e até registrar que essas coisas de fato aconteçam. Tá bom? Então é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.